Música Estamos de volta com Notícias do Campo e agora para falar sobre a uva. Jales é a maior produtora da fruta no estado de São Paulo. E para comemorar, digamos que a boa colheita, todos os anos é realizada na cidade a Feira da Uva e do Mel. Os viticultores levam os melhores cachos para serem julgados e também concorrem a prêmios. Paulo Guerra e eu estivemos lá e nós te contamos os detalhes agora na reportagem. São cerca de 400 caixas de uva de 5 variedades. Produtores e o pessoal da Casa da Agricultura de Jales se uniram para montar este evento voltado ao agronegócio. Mais de 200 viticultores participaram da 12ª edição da Feira da Uva e do Mel de Jales. Neste ano, o evento realizado no centro da cidade reuniu aproximadamente 3 mil quilos da fruta para a exposição. E cada produtor traz uma caixa como esta aqui para a apresentação. E no final, os que são julgados como melhores recebem o prêmio, o que acaba incentivando ainda mais as melhorias na produtividade. Ela tem uma finalidade específica que é consolidar a região como uma das maiores produtoras de uva fina de mesa do estado de São Paulo e do Brasil. Então, a região é rica na viticultura e também é atrair compradores dessa uva. Você atrai esses compradores através do contato entre ele e os viticultores e eles, na feira, na visita, eles têm uma ideia da qualidade da uva de cada produtor de uva presente aqui na feira. O Erlen mesmo já é veterano. Participou de todas as edições e, segundo ele, sempre recebe algum prêmio. Para a gente, produtor, é a maior satisfação, já que o produtor trabalha o ano inteiro e ele espera pela festa da uva. Então, quando chega o dia da festa da uva, fica aquela ansiedade, ele quer levar seu melhor produto, quer expulsa a fruta. Então, todo mundo traz e coloca em exposição para que seja visitado nos dois dias de festa. Aqui, os produtores de toda a região de Jales escolhem os melhores cachos para concorrer. E olha só quanta fruta bonita! Os viticultores não enxergam isso como uma competição. E o que vale mesmo é a participação. O importante é a competição, mas mais mesmo é a participação, né? É a agregação, a união entre os produtores. Eu acho mais disso, né? E aí, é bastante variedade, né? Tem, eu trabalho com a Niagra, tem outros que trabalham com a uva Itália, Benitaque. Então, essa é uma união entre nós todos o produtor, né? Entre os itens que são avaliados estão o BRICS, que é a doçura da fruta, o tamanho e a uniformidade da baga, a coloração e o formato do cacho. Ah, também é avaliado se há resíduos de agrotóxicos. Desta forma, os viticultores são desafiados a produzirem melhor e com mais qualidade. É uma maneira e uma oportunidade que eles têm de mostrar para toda a região a uva que eles produzem na propriedade, né? Então, eles esperam a feira. A gente valoriza o trabalho deles nesse evento. A gente faz a premiação dessas caixas, né? A classificação delas por julgadores, né? E depois você dá uma premiação para eles. Uma maneira de você incentivar com que eles aumente o plantio de produção de uva na propriedade, né? E para as pessoas da cidade, da região, conhecer o sabor da uva deles. O importante, eu acho, é que para o produtor é participar e mostrar o seu produto. Porque, na verdade, não é só ganhar ou ficar entre o primeiro, segundo e terceiro. Exposto ao produto é o interessante, para que todo mundo veja e conheça. Você estando aqui competindo, você já está valorizando o seu trabalho. E se você ganhar, é mais ainda satisfação de que o seu trabalho foi bem feito. Chegou a hora mais gostosa do programa, a receita da semana. E a dica de hoje é uma sobremesa super fácil, quindim. O passo a passo, você confere agora. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma receita super fácil, quindim. Vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 100 gramas de coco ralado, uma xícara de chá de açúcar refinado, 10 gemas que serão passadas pela peneira, e dois ovos inteiros. O primeiro passo é misturar o coco ralado e o açúcar. Misturado o coco e o açúcar, nós vamos passar as gemas na peneira, tá? Então, coloque a gema na peneira, com o auxílio de uma colher, ó. Vai mexendo até ela passar toda pela peneira. E por último, os dois ovos inteiros, ó. Lembrando que ela não fica com nenhum cheiro de ovo, desde que você passe na peneira, tá? Esse é o segredo. Passou pela peneira, você vai ter um quindim sem cheiro de ovo. Misturou bem, essa é a consistência que ele tem que ficar para poder ir para a forma. Agora, estando a mistura já toda incorporada, o que nós vamos fazer? Colocar numa forminha. A gente pode fazer um quindão, colocar numa forma de pudim, com furo no meio. A gente vai estar untando com margarina sem sal e polvilhando com açúcar refinado. Se você quiser fazer o quindão, é numa forma de furo no meio. Se for fazer o quindim pequeno, seria nessas forminhas próprias para empada. E nas formas pequenas, é a mesma coisa. Você vai untar com margarina sem sal, polvilhar, açúcar refinado e aí vai estar colocando as forminhas. Pode encher, tá? A forminha. Então, com a ajuda de uma concha, de uma colher, aí de sua preferência, você vai colocar dentro. É uma receita super fácil, uma sobremesa muito gostosa que você pode fazer nas forminhas pequenas ou como se fosse um pudim, na forma de pudim, que fica um quindão. Coloquei a massa toda nas forminhas. Lembrando que nesse tamanho dão 18 quindins, tá? Agora nós vamos levar para o forno. Ele é assado em banho-maria. Não vou colocar água aqui agora porque eu vou manusear. Então é perigoso entrar água no quindim, tá? Eu vou abrir o forno, encaixar a forma, só aí que eu vou colocar água, até metade da forminha, tá? Então você vai colocar até um tanto assim que ele vai cozinhar em banho-maria. Vou levar para o forno previamente aquecido. Tchau! 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 A água está fria, tá? Vou colocar até metade. Atingiu mais ou menos metade. Você pode fechar o forno. E assar na temperatura de 200 graus, tá? Depois a gente vai espetar o palitinho. Saiu seco, o quindim vai estar assado. E depois de 20 minutos no forno, nós vamos fazer o teste do palito, tá? Se o palito estiver seco, o quindim está assado, ó. Ele está bem moreninho. Ó. Palito seco. O quindim assado. Tá bom? Aí nós vamos tirar com cuidado, porque tem água, tá? Para não entrar dentro do quindim. Agora, para desenformar, tem que esperar ele estar pelo menos no horno, porque senão pode queimar a mão, tá? Ou ele quebrar, tá? Então espera esfriar um pouquinho antes de desenformar. Desenformar. Bom, e depois de uns 20 minutos, mais ou menos, o quindim está frio e já vamos desenformar, tá? Ó, passa a faca para ele sair com facilidade. Porque ele fica com a borda grudada, ó. Vendo a facilidade dele. E para você que está aí perguntando se tem gosto de ovo, cheiro de ovo, não tem, tá? Pode fazer tranquilo, que vai ficar bem saboroso e sem cheiro de ovo. Super fácil, né? Perdeu algum detalhe ou quer rever a receita ou alguma reportagem? É só acessar facebook.com.br tvunoticiasdocampo.com.br E se você tiver alguma sugestão, pode mandar também no nosso WhatsApp. É o 17996249295. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais Notícias do Campo e eu espero você. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto